Três super professores num super aulão. A atração principal da Assembleia a seu alcance aqui no residencial Vila Jardim prendeu a atenção dos moradores que buscam por qualificação. Cláudia Rossana é pedagoga por formação, mantém um pequeno comércio, mas o que ela quer mesmo é passar em um concurso público. Hoje a gente precisa estar preparado, a oportunidade desse concurso público da Assembleia, ela vem de encontro com o nosso anseio, a gente tem vontade de progredir, de ter um trabalho fixo e é uma oportunidade ímpar. E a gente veio para isso. Emily Costa também sonha com a estabilidade financeira. Ela já é aluna da escola do Legislativo Unidade Silvio Botelho, em cursos preparatórios. A escola legislativa fica muito longe para certas pessoas como eu, que moram aqui no estado satélite, aí tem que sair daqui para ir para o Pitolândia, para estudar e para passar no concurso. Então eu acho muito bom esse aulão para a sociedade. Para esse outro morador, correr atrás de qualificação é importante para quem pensa em se inscrever para provas em certames públicos. E a oferta de cursos gratuitos pela escola do Legislativo é um incentivo a mais. Os cursos hoje em dia, ele é muito importante, esses cursos preparatórios, para que a gente se qualifique, né, e futuramente quando for fazer um curso está bem mais preparado, né, e para concorrer a uma vaga, ter mais chances de concorrer a uma vaga. Então é muito importante e a forma que aqui são oferecidos os cursos, né, de forma gratuita, se torna ainda mais interessante, né, por conta dessa, toda essa dificuldade que o país está passando, né, é um índice de desemprego muito grande, né, e com isso a gente tem que recorrer a isso, até porque é um direito nosso, né. De acordo com o professor de Direito Constitucional, para obter aprovação em concurso público é necessário esforço e estudo. Estamos trabalhando com o Direito Constitucional voltado para concurso público. Gramática, o professor Willer Lira é um dos melhores professores do Brasil. O professor Abel Mangabeira viaja também o Brasil inteiro lecionando. Então são professores bem preparados para poder levar você à aprovação. Eu costumo dizer que quando a gente passa no concurso público, eu sou servidor público efetivo, sou concursado já há um bom tempo, e nós temos duas convicções, Léo, quando a gente passa no concurso público. A primeira é que tu nunca mais vai ser rico, você é servidor público, e a segunda é que tu nunca mais vai ser pobre, né, então você ganha estabilidade. Então eu desejo para você, que quer estabilidade, que quer passar no concurso público, porque viver do favor das pessoas é viver uma relação bipolar. Eu desejo que você estude, que dê tudo certo, que Deus abençoe, vem com a gente. Para o professor de raciocínio lógico, o objetivo dos aulões promovidos pela Assembleia Legislativa é preparar o máximo de pessoas possíveis para concorrer a vagas em certames públicos. Nesse aulão eu vou falar para essas pessoas que às vezes não têm noção do que é concurso público, não têm noção dos concursos que estão previstos, de concursos que têm já edital publicado, então a gente vai fazer essa apresentação para as pessoas, para tentar aqui extrair o máximo de pessoas possível para se preparar e para fazer esse concurso para enriquecer o quadro de funcionários da Assembleia. A Escola do Legislativo tem esse objetivo, democratizar o processo educacional por meio de cursos e aulões como esse, de maneira gratuita. Aqui no Residencial Vila Jardim, direito constitucional, gramática e raciocínio lógico fizeram alegria dos concurseiros de plantão.